Mais uma vez na jogada, tira-toma aí, vibe total, vamos com tudo, alegria, alegria Show de rec que tá bom não é um show que tá todo mundo pulando, é um show que tá todo mundo cantando Então eu quero ver se vocês vão continuar me dando essa moral e cantar junto comigo assim Oh, 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 Natinho Zegue Paula chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Segundo Oh, 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 Natinho Zegue Paula chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Quando a noite cair o sol, te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender, se não vai sofrer e ninguém vai sofrer Sintoniza sua vibração, não há tempo pra viver igual E nunca mais me desistir, desde o momento só que a gente vê sorrir Não chore, a nossa vida, a vida, meu parço, aprender E agora? É hora de tentar se libertar Não vai coer, é hora de adiantar o sol, te lembrar Tá na coletiva, só pra ver o ar Sete pra lá, pra cá, pai e a barboa O, oh, oh, transformando toda noite em amor Segundo O, oh, transformando toda noite em amor 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 Toto Tudo Walking O, oh, transformando toda noite em amor Toto E todos os aspects de classicidade O, oh, transformando toda noite em amor Segundo Tá na Stuff Veja Boa É hora de tentar se libertar Não depende Nome Esperanto SE benchmark Car Hon Sat owner O que é isso? 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 O que é isso?